Hey, galerinha, esse é o Mer, aqui é a Mistura Tavecins, estamos de volta com o Tecins 4 com o desafio da genética e na genética anterior nós fizemos uma nerd, ela ficou super fofa e delicada gente, se vocês não assistiram o episódio passado assistam, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e antes de mais nada não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, se você não for inscrito ainda se inscreve aqui no canal, garoto que você vai gostar bastante compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo então hoje meus amores, a pedido de uma simerzinha, nós vamos fazer a genética entre a Arya do desafio de 100 bebês pra quem não conhece a série, ela é do desafio de 100 bebês, tanto é que ela está gravidinha gente, olha que coisa fofa e o namorado dela gente, que ele é muito lindo, ela já teve um bebê com ele, só que ela não cresceu ainda ela é recém-nascida, então vocês pediram pra fazer uma genética aqui e eu vou fazer e a simerzinha que pediu foi a Mariana Matos, um beijo pra você minha linda e ela falou faz uma genética com a Arya e com o namorado dela, que eu sempre falo o nome dele errado então eu não vou me atrever, faz 3 filhos, adolescente, criança e bebê, sou de Portugal então um beijo pra ela e pra todos vocês que são de Portugal e me assistem e me acompanham eu fico muito feliz com a presença de vocês, se vocês quiserem me mandar mais sugestões continue me mandando porque eu posso ainda escolher a sua sugestão para fazer o desafio da genética então vamos começar, vamos começar com adolescente, depois criança, depois bebê tá, vou acrescentar aqui o namorado dela, né, vamos começar com uma adolescente eu vou fazer mulher porque eu tenho costume, né, eu acho mais legal então vamos lá, 1, 2 e 3 então gente, essa aqui é a nossa filha, tá, adolescente, deixa eu aceitar ela tá com essa skin que é bem estranha, né, ela deixa uma cor meio artificial no sim mas essa é a nossa filha, a nossa primeira filha, deixa eu acrescentar aqui a Arya de novo e nós vamos fazer a nossa criança, gente, vamos adicionar ele aqui e vai ser outra menininha, vamos ter 3 filhas, já que ela já tem uma menina com ele, gente então vamos aleatorizar, 1, 2, 3 gente, a primeira filha eu achei ela super fofa mas a filha que vai continuar com a gente é essa aqui que é muito linda, ela é cinza, né, até o momento mas a gente vai trocar a skin e tudo mais, ela não vai ser cinza mais, tá bom? então vamos acrescentar agora o nosso bebê, né, deixa eu colocar ela aqui agora vamos lá na genética colocar ele aqui e vamos aleatorizar calma aí, bebê bebê e vai ser uma menininha também então vamos aleatorizar, 1, 2 e 3 então essa daqui é a nossa bebê, tá? que ela é muito fofinha, vamos aceitar e vamos fazer agora a transformação com os CPs vamos começar com a mais velha então vamos tirar tudo aqui inclusive, ó, tá vendo como fica diferente assim a skin? então vamos lá, vamos acrescentar outra, tá? outra que eu acho que combine bastante com ela porque eu achei ela bem parecida com a área, gente ela puxou a área então, gente, eu já acrescentei uma skin nela troquei a sobrancelha, tá? essa daqui combinou bastante e ela vai ser loira igual a mãe porque eu quero ver quão parecida ela vai ficar, tá? então eu vou escolher aqui um cabelo porque eu demoro demais, né? então eu vou escolher e quando eu escolher eu mostro pra vocês qual foi que eu achei mais bonito e que combinou com ela gente, eu dei preferência pra um cabelo curto nela assim a gente também já imagina como a área ficaria de cabelo curto então agora nós vamos acrescentar aqui os cílios aqui na parte da sombra eu vou colocar dessas daqui que tem cor, só que não é tão forte gostei desse tom aqui, meio marrom na parte do lápis de olho eu vou acrescentar esse daqui que ficou bem legal eu acrescentei esse blush aqui nela que ficou bem suave na boca ela vai ficar com esse batom um pouco mais natural e aqui na parte dos olhos eu quero colocar o olho igual da cor da mãe dela né? que é um castanho meio esverdeado olha, gente, como ficou parecida ficou muito parecida o que vocês acharam? deixa aqui nos comentários, olha parece bastante então agora nós vamos pra parte da roupa dela o short eu coloquei esse um pouco mais infladinho e na parte de cima eu tô pensando em colocar uma blusa de manga comprida nela gente, a blusa vai ser essa eu gostei bastante dessa combinação agora nós vamos aqui pra parte das unhas que é algo muito fácil de decidir né? ela vai ter uma unha um pouco mais curta e vai ser dourada dourada ou assim assim então, aqui na parte do sapato eu ainda tô na dúvida se eu coloco um tênis deixa eu ver esse All Star como que fica All Star fica legal também né? só que eu não gostei da cor eu tenho que baixar um All Star que tenha cor branca que eu tô sentindo muita falta e eu vou ver o de cano alto então, pra ver como é que fica então, gente ao invés do All Star coloquei esse tênis de plataforma grande aqui, ó de plataforma é alto, né? mas mas tá então eu coloquei esse que eu achei que combinou com a roupa por ele ser um pouco mais neutro então, agora nós vamos saber o nome dela, tá? um, dois, três Sueli agora nós vamos pra nossa pequena vou tirar aqui o cabelo a maquiagem gente, ela tá parecendo uma boneca japonesa não tá? muito fofa e vamos tirar também aqui a skin ó como muda muda demais, né, gente? eu vou adicionar uma skin que combine eu acho que ela tava com essa é, provavelmente vou escolher uma skin que deixe o rostinho dela bonito esse aqui deixou gente, eu acrescentei eu deixei a mesma skin coloquei aqui os cílios agora eu quero colocar um pouco de sardinha nela um pouco mais claro, assim porque ela é muito fofa, gente vamos trocar aqui essa sobrancelha por uma aqui então, gente eu já escolhi esse cabelinho pra ela agora nós vamos acrescentar aqui uma maquiagem leve, né porque ela é criança então vamos colocar agora o blush que eu gosto de colocar um pouco mais rosinha que fica fofo nelas, né não tanto também, né tipo de boneca vamos deixar deixa eu ver assim agora deixa eu ver esse aqui quase nem aparece então vai ser esse mesmo na boca vou colocar sem cor, tá assim bem fofinho e a cor dos olhos dela também vai ser a mesma coisa da irmã, tá vai ser esse tom porque ela é bem mais parecida com o pai agora nós vamos tirar a roupa dela vamos escolher outro vestido aqui talvez um vestido ainda tô na dúvida gente eu vou deixar esse vestido de gatinho porque eu achei super fofo e vamos acrescentar aqui deixa eu ver essas orelhas como fica dá pra mudar a cor também ah, fica bem legal né olha que bonitinha com as orelhinhas meio que da Minnie ah, ela ficou fofa gente só que eu acho que não combina muito com o vestido né ah, que pena tem esse peixe também só que o cabelo dela fica bugado mas eu vou acrescentar uma unha então né e essa pulseirinha essas duas vou deixar com rosa pra combinar com a outra agora aqui na parte do sapato eu não sei se eu vou colocar uma sandalinha tipo essa ou um all star deixa eu ver um all star rosa vai ser um all star rosinha assim porque eu acho que ficou bem bonitinho e essa daqui é a nossa segunda filha é a nossa criança que ela ficou linda gente vamos saber o nome um, dois, três josefa gente meu deus que isso agora nós vamos aqui pra nossa outra bebê outra menina né a nossa bonequinha vamos acrescentar aqui uma skin nela né que mude um pouquinho o rosto dela pra não ficar tão parecida com outros bebês né por isso que é muito importante usar skin pro bebê não ficar com uma cara igual né porque fica gente então eu tento mudar aqui com ele então meus amores a nossa bebê está assim já com a skin eu acrescentei também essas sardinhas e os cílios o cabelo dela eu vou deixar esse aqui que ficou muito fofo e eu não costumo usar ele né então eu vou deixar pra dar uma diferenciada eu não sei se eu coloco algum chapéuzinho depende se não vai bugar no cabelo né então se bugar já não dá pra pôr então eu vou deixar ela sem chapéu deixa eu ver esse então fica muito alto e esse aqui buga então vamos deixar assim mesmo na parte de acessórios nós vamos colocar a chupetinha então deixa eu ver aqui vai ser não não vai ser essa não essa aqui também buga infelizmente deixa eu ver essa deu certo é eu vou deixar dessa cor agora aqui na parte da maquiagem nós vamos acrescentar um blush um blushzinho aqui de bebê e os olhos também serão da mesma cor da mãe tá assim agora vamos escolher uma roupinha provavelmente eu vou colocar nela uma um vestido né porque eu tenho muito vestidinho fofo esse aqui é uma blusinha deixa eu tirar é uma blusinha gente parece um vestido que coisa fofa olha de bolinha meu Deus deixa eu ver o rosa nossa eu gostei muito do preto de bolinha olha que fofo vou deixar vou deixar mas eu tenho que colocar um shortinho por baixo né pra não pra ela não ficar sem nada podia ser até esse bole aqui só que tá aparecendo na parte de cima deixa eu ver se esse short vai aparecer esse aqui também tem que ver alguma coisa aqui que sirva e não apareça sabe tem algum shortinho menor vou testar aqui as coisas gente eu vou deixar esse aqui mesmo o body tá vamos fingir que ela tá com o body por baixo porque ela realmente tá né e vai ficar aparecendo ali rosinha mas não tem problema aqui na parte de acessórios não tem muita coisa pra beber né mas né aqui as meias e tals então já vamos pro sapatinho dela pode ser esse aqui só que rosa ou eu vou escolher outro pode ser um tênis olha que bonitinho esse tênis gente deixa eu ver rosa ah eu não consigo pegar o rosa ou consigo consigo vai ser esse tênis rosa gente olha o tamanhinho do pé que coisa fofa como ele é linda gente deixa aqui nos comentários que vocês acharam dela vamos ver o nome 1 2 3 Magali Batista então meus amores o que vocês acharam da genética da área com o namorado dela deixa aqui nos comentários se eles formam um belo casal e tiveram belos filhos tá então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.